Ô bem, eu tô mandando uma foto daquela que a gente virou 1874, tá bom? Pequenininha! Ei, ex-amor, ei, amorzão, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Ei, ex-amor, ei, amorzão, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Pra relembrar aquele tempo que a gente namorava, se abraçava, se beijava demais E o casamento não saiu por bobagem, você não teve coragem de dizer sim dos seus pais Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lame Lame Ainda tô apaixonado e pra provar que dá que ama, eu vou te dar uma foto Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lame Lame Ainda tô apaixonado e pra provar que dá que ama, eu vou te dar uma foto Ô bem, se gostou, manda pra mim novamente, pra ficar de recordação Ei, ex-amor, ei, amorzão, olha eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Ei, ex-amor, ei, ex-amor, ei, amorzão, e é bem Eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Ainda bem que eu registrei os momentos daquela nossa amizade, daquela nossa paixão E foi então que se desfez o namoro, quando eu pedi tua mão, você me disse que não Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lame Lame Ainda tô apaixonado e pra provar que dá que ama, eu vou te dar uma foto Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lame Lame Ainda tô apaixonado e pra provar que dá que ama, eu vou te dar uma foto